E aí galerinha, salve onde é que eu tô hoje, Avenida Ville Roy, Boa Vista Roraima, vamos rasgar aqui pra frente, vamos explorar um pouco esse lado aqui da cidade de Boa Vista, subir mais um pouco aqui pra não se engasgar aqui com fio, que fio, sabe como é que é, fio destrói o drone, vou subir mais um pouco e olha um passarinho voando aqui, nossa senhora, passou perto do drone, perceberei pessoal, nossa deve ter deixado uma pena aqui no drone, bom é isso aí, vamos aqui pra frente, vamos rasgar aqui essa avenida aqui, já estamos aqui a 500 metros de distância, continuamos aqui pra frente, fazendo sobrevoo aqui rasante aqui nos postes de energia, sempre com segurança, obviamente né, não vamos correr o risco de bater em um poste desse, bom mas olha só, essa avenida aqui é bem bonito, pessoal geralmente aqui corre, anda de bicicleta aqui né, ao longo dessa avenida toda, e esse prédio aqui é o prédio mais alto de Boa Vista, só ver aqui se tem alguém na janela, se tiver alguém na janela que eu já tiro a câmera né, então não vamos invadir a privacidade de ninguém, bom não tem ninguém, então vamos ver aqui, vamos subir, pô esse prédio aqui tem 60 metros de altura de altura, 65, estamos aqui a quase já 80 metros, o que que tem aqui em cima desse prédio, pô sempre passa aqui, olha e fico imaginando o que que tem em cima desse prédio, pô não tem nada, não sei ali antena, antena parabólica, antena TV a cabo, vamos fazer essa inspeção aqui nesse prédio, não tem nada, ali no fundo ali tem o pessoal que sempre anda de lancha né, interessante, olha só que legal, bom pessoal estou voando aqui com o Phantom 3 Advanced, aquele dia que nós vamos fazer um long-hand aqui nessa avenida aqui toda, vamos fazer o drone chegar no final dessa avenida, e se tiver bateria ele retorna, se não tiver bateria a gente resgata ele onde ele cair, que loucura aí pessoal, que loucura aí, só que paisagem linda, olha o céu, ainda bem que o sol ele tá atrás ali de uma nuvem, porque o sol aqui racha legal, viu, bom estamos a um quilômetro, a um quilômetro de onde a gente partiu, e fizemos aqui esse voo rápido, rapidinho, não sei se vocês estão observando, mas aqui do lado direito do vídeo, esse prédio gigante aí, é da faculdade catedral, e vamos pra frente, vamos pra frente, vamos ver onde que a gente vai estar, bom pessoal, vocês viram daí de onde decolamos, quero ver se vocês descobrem onde eu estou, hehehe, quando estiver chegando perto, até observa, eles conseguem ver onde eu estou, vamos lá, vamos pra frente, vamos botar pra frente aqui, vamos rasgar, já estou diminuindo aqui a altura, porque vamos fazer aquele pouso ali, porra, quase na avenida, olha só, diminuindo a altitude, torre de controle já autorizou o pouso, então vamos pousar, chegando aqui na cabeceira da pista já, vamos pousar galera, vamos pousar aqui, já deu, já voamos aqui, dois quilômetros praticamente, e de volta, e aí gente está me vendo, está me vendo já, vamos lá, descobre onde que eu estou galera, vamos lá, vamos chegar mais perto aqui, aqui, será que eu estou aqui, será que eu estou lá no shopping ali do lado esquerdo, hein, será que eu estou do lado esquerdo aqui, do lado direito, onde que eu estou, consegue ver, olha ali, trouxa está ali dentro pessoal, dentro do carro, hehehe, dentro do carro, então é isso aí galerinha, valeu, deixe seu like, deixe seu comentário aí, dá aquele joinha para a gente, continuar fazendo sempre esses vídeos, ok, valeu e se inscreva no canal, fui!